Chegou a sua hora de aprender música. Só que eu vou alterar a rítmica, porque meu motivo é apenas melódica, minha melodia vai continuar a mesma com um ritmo variado. Música Beleza, e agora nós vamos falar sobre o motivo rítmico, que é o oposto do melódico. Nós vamos variar a melodia, mas nós vamos repetir a rítmica. No caso, eu vou pegar um grupo de semicolchia e resolver na mínima. Então, na minha cabeça vai ficar uma rítmica. Tá, 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 ti, tá, 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 tá. E tanto uma quanto a outra vai ter a conclusão. Então, depois vocês vão ver a execução e a foto do Guitar Pro e bons estudos. Música 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 Música